E ainda falando em carnaval pelas redes sociais, o ministro do turismo fez um balanço das visitas técnicas pelos principais destinos dos foliões nesta época do ano. Dá uma olhada. Bom, encerramos aqui em Salvador uma sequência de visitas técnicas do governo federal através do Ministério do Turismo nas principais localidades de concentração de foliões do Brasil. Estivemos no Rio de Janeiro, em Recife, em Olinda, aqui agora em Salvador, para que possamos acompanhar de perto toda essa organização que tem um impacto de mais de 8 bilhões de reais na economia brasileira. Lembramos também que é uma grande mola propulsora de geração de emprego e renda para a nossa população. Bom, e aproveito para desejar um bom carnaval a todos e que sejam curtidos com bastante responsabilidade em todo o Brasil. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.